Hello kids, hello family, how are you? Como é que vocês estão? Everything alright? Tudo bem com vocês? A gente tá vendo a nossa historinha do thank you, thank you, thank you. Agradecimento, o Tommy Rabbit tá falando thank you pelas coisas que ele tem. O Tommy Rabbit, ele fala thank you quando ele eats, quando ele come com a family dele. O Tommy Rabbit, ele fala thank you quando ele vai sleep. O Tommy Rabbit fala thank you, ó, quando ele, ó, pray, quando ele reza. O Tommy Rabbit fala thank you quando ele brinca, ó, quando alguém chama ele pra brincar, ele fala thank you. E ele faz a cabecinha dele bem assim, ó, ele fala thank you, thank you, ó, ele se abaixa pra falar. Ele fala thank you, thank you. O Tommy Rabbit, ele sempre fala thank you, é muito importante a gente dizer thank you. E ele, ó, ele é muito thankful, ele é muito grato por tudo que ele tem. E ele fala thank you every day, ele fala thank you todos os dias, ok? Essa é a nossa historinha do thank you. Hoje a gente vai fazer uma atividade no book de registro, no nosso livrinho, ó, nesse livrinho aqui, ó. Alright? Nesse bookzinho aqui, ó. A nossa atividade, ela é a página 25, página 25. É essa atividade aqui, ó, ok? Onde é que tem o Mario Monkey, o Tommy Rabbit e a Jenny Giraffe, alright? Ali, a gente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer vários recortes de comidinhas que a gente pode eat, que a gente consegue comer. E no meio desse daí, a gente vai pegar uns 4 recortes de cada, porque tem 3 pratinhos. Então a gente vai precisar de 4, 8 e 12, ok? A gente vai precisar de 12 recortes de comidinhas que a gente pode eat, que a gente pode comer. E a gente, no meio desses 12 recortes, a gente vai pegar uns 6 recortes que não pode ser eat, que não pode comer. A gente vai misturar num baldezinho, num potinho, numa bacia e vai pedir para a criança que ela separe para a gente o que pode eat e o que não pode eat. O que pode eat, a gente vai colar no pratinho do Mario Monkey, do Tommy Rabbit e da Jenny Giraffe, alright? Essa é a nossa atividade. A gente vai trabalhar o vocábulo eat e a gente também vai trabalhar a coordenação motora fina da criança, quando ela pega. E a oralidade dela, o que pode eat e o que não pode eat, ok? Espero que vocês se divirtam. Não esqueçam de colorir, tá? Bye bye, see you tomorrow.